Olá pessoal, como estão vocês? Eu é Maria Serqueira, eu estou bem. Para você que chegou aí agora, coloca aí um comentário aí, teu nome para eu te conhecer, fica comigo, se inscreve, tá bom? Esse é o canal Ama a Natureza, de plantas medicinais, ornamentais, vlogs, novidades e tudo que der e vier a gente posta aqui, contando que seja bom para a nossa saúde física e mental. Eu vim aqui hoje mostrar para vocês este caco, rabo de raposa. Pessoal, não confundam, tem pessoas que estão postando, estão comprando pelo Mercado Livre, o rabo de raposa, outro caco, o rabo de raposa é esse. Olha só como é que ele é, os espinhos dele, é assim, tem essa tochinha branca. O rabo de raposa é um cacto característico daqui da nossa região nordeste, bom? E esse aqui. E para diferenciar, eu vou mostrar, vocês desculpem aí o barulho, viu? Aqui tem um rapaz aqui trabalhando. Olha só, eu vou mostrar a flor, porque uma amiga essa semana postou a flor de um outro cacto, achando que era do rabo de raposa. Olha, essa é a florzinha do rabo de raposa, a gente vai focar aqui, olha. Olha só, aí ó, essa é a florzinha do rabo de raposa. Ela acabou de abrir essa, ó, e mais duas para abrir, vocês estão vendo? Como é linda, não é? É maravilhosa a florzinha do rabo de raposa. É um espetáculo, olha o detalhe dela, gente, cheio de gominho. E antes dela abrir, ela fica assim, desse jeito, assim, ó. Deixa eu focar aqui para vocês. Ela fica desse jeito, com esses gominhos fechados. Depois ela abre essa rosetinha. Aqui, pessoal, olha só. Antes de abrir, ó. Aqui agora é bem a tardezinha, ó, tá vendo? Fica parecendo uma mãozinha. Quando ele fecha, aí ele dá esse... Vendo que é a semente, eu acredito que seja semente. Então, o rabo de raposa aqui na minha região é... No mato é o que mais tem, né? Aí, tá vendo? Fica tipo uma sementezinha. Eu vou tirar essa sementezinha e vou enterrar aqui para ver se vai brotar. Então, aqui, ó. Estão conhecendo aí agora qual é o cacto. Rabo de raposa. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Compartilha. E que o nosso Deus seja sempre louvado. E se inscreve, tá bom? Não esquece. Se inscreve, fica comigo e comenta. Beijos da Maria Serqueira, tá bom?